E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso simulador de voo de combate para iniciantes. Acabamos de ter uma falha elétrica aqui. A única coisa que ainda está funcionando é o motor. E estamos ali próximo da pista. Vamos fazer um pouso de emergência aqui. Vamos ejetar o armamento. Como vocês veem, não pode ejetar porque não tem energia e o motor está quase morrendo. Acabou de morrer. Vamos tentar fazer um pouso de emergência. Naquele estilo. Top Gun. Espera aí. Vamos pegar uma estrada aqui e ver se nós conseguimos. Eu acho que não vai dar para chegar naquela pista. Com essa velocidade aqui, ele vai bater no chão. Não tem energia? Agora está fudido mesmo. Vou tentar lembrar uma coisa aqui que eu vi em um filme. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Vamos ver se eu consigo fazer o que estou pensando aqui. Vai, vai que você consegue, amigão. Vai, 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 vai. Vai. Opa, 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 opa. Mantenha o nariz, mantém o nariz, mantém o nariz, mantém o nariz, mantém o nariz. Mantenha o nariz. É, pose de emergência. Não deixa ele virar, não. Mantenha o nariz. É, mantém o nariz, mantém o nariz. Agora fodeu, que a pista acabou Para, cara Mantenha o nariz, mantenha o nariz Nossa senhora, vi Com armamento e tudo Posto de emergência Simulador de voo de combate para iniciante Deixa eu ver o que sobrou aqui É, fi É, se você manter alinhado na pista E ejetar o armamento, eu acho que dá Só que sem energia, não funciona É isso aí pessoal, simulador de voo de combate para iniciante Esse é um dos quais últimos vídeos pessoal Valeu, fui!